Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo Flávio Conde. E dando a sequência do setor de petróleo, energia, etanol, açúcar e álcool, hoje vou falar de Raizem e Vibra. Vibra é a antiga BR distribuidora e a Raizem, vocês lembram, a Raizem é aquela associação da Shell com a Cozan nos postos de gasolina e também na produção de álcool, álcool etanol e açúcar. Vocês vão ver, bem, são duas empresas que vendem bastante, investem bastante, mas tem uma margem pequenininha, porque a margem de negociação, de distribuição de combustível é bem apertada. Vamos começar com o tradicional governança corporativa, a Raizem é de 2011, a Vibra é de 1971, controlador da Raizem 50% das ONs Cozan, 50 Shell, das PNs 4,5 Cozan, 4,5 Shell, tem 0 de ONs no mercado e tem 87,7 de PN no mercado, 87,7%, que é o free float. Esse é o primeiro ponto, e é um ponto negativo da Raizem, porque ela deveria ser tudo ON. Infelizmente, não deu para ser, eu não sei o motivo, mas você abriu o capital de uma empresa em 2021, eu acho que foi em agosto de 2021, às 7h40, você podia abrir não como PN, mas como ON. De toda forma, eles estão no nível 2 de governança corporativa, sem direito a voto, só que as PNs têm 100% de tagalog, ou seja, se eles venderem a empresa tudo para Shell, ou para outra major de petróleo, você vai receber 100%. Código RAIZ4, está no ISE, não tem ADR. Vibra. Vibra é tudo ON, que é melhor. O controlador tem uma parcela pequena, que é a Samambanha Master Fund, do Ronaldo César Coelho. Ele é irmão do Arnaldo César Coelho, o ex-juiz e ex-comentarista da Globo. O Ronaldo César Coelho foi dono do Banco Multiplique, ganhou muito dinheiro, depois eu acho que foi senador do Rio de Janeiro, ele comprou 8,58% para viver de dividendos da Vibra. A Dinamo, 6,54, BlackRock, 501. E o Free Float, muito bom, de 79,37, é um ponto positivo, está no novo mercado, o tagalongo 100% das ONs, código VBBR3, VB de Vibra, BR, antiga BR, está no ISE e tem ADR. Tem essa vantagem, então. Vamos agora, eu vou explicar para vocês, pausadamente e demoradamente, sobre o que é a RAIZ e sobre o que é a fibra. E é muita coisa, eu sugiro que vocês façam que nem o Aníbal, nosso assinante de Ribeirão Preto, que pega, vai num sofazão, ele me mostrou uma baita TV super grande, ele senta e vê com calma. Então, eu vou explicar para vocês, o que é a RAIZ e a Vibra, e vou usar slides que eu tirei de apresentações, de cada uma delas. E aí você vai ver como está bem feito, como vocês vão ter uma ideia melhor do que é cada uma delas. Primeiro lugar, o time de gestão, muito experiente, Ricardo Musa, CEO, mais de 20 anos de experiência. Cefo, Guilherme Serqueira, que veio da Shell. Da Shell, a gente tem a Paula Kovarsky, que é VP de Estratégia e Sustentabilidade. VP de Energia também veio da Shell. VP de Trading veio da Shell. CEO da RAIZ e LATAM veio da Shell. E VP de Marques e Serviços também veio da Shell. Obviamente, isso tem a ver com a fusão, o compartilhamento da empresa entre Cozã, da Família Aumento, e a Shell. E a gente tem como Cefo, o Carlos Moura, que foi do Itaú e da Brasil Foods. Com esse time super competente, experiente, dá até para pensar por que eles não compram uma parcela da Petrobras, em vez da Cozã ter comprado uma parcela da Vale. Porque está ali, está mais perto. O primeiro segmento de mercado da RAIZ em que eles atuam é renováveis e açúcar. Renováveis são energias que se renovam. Ao contrário dos combustíveis fósseis, que você usa o petróleo, não vai nascer petróleo exatamente naquele lugar no futuro. usou, tirou todo o petróleo daquele poço, daquela área, acabou. Vamos lá, eles produzem. Aqui eu dou exemplo de fontes renováveis, é importante a gente ter na cabeça o que são fontes renováveis de energia. Tem a hídrica, que é a energia da água dos rios, solar, obviamente do sol, eólica, que é do vento, biomassa, que é a energia de matéria orgânica. Aí eu boto aqui no slide que você está vendo, eu boto uma flecha e mostro que eles têm RAIZ em 35 parques de bioenergia com 105 milhões de toneladas de capacidade de moagem. Eles vão usar o que sobra da cana, o bagaço, para transformar em energia. Tem a geotérmica, que é a energia do interior da Terra, e tem a oceânica, que ainda não é usada, a energia das marés e das ondas. Produção de etanol, primeiro produtor de etanol de cana global, produz 3 bilhões de litros por ano, açúcar 5,4 milhões de toneladas. Também primeiro produtor de açúcar global. 35 mil colaboradores, área cultivada, 1 milhão e 300 mil hectares. É muita coisa. Quais são os pilares da RAIZ para acontecer e conseguir todo o seu potencial? Porque quando a gente fala de RAIZ, a gente fala de uma empresa em construção, em crescimento, em investimento. Não é uma companhia para você esperar ganhar dividendos o ano que vem, o outro ou o outro. Isso você vai fazer com as companhias elétricas e com as companhias de saneamento, que eu já fiz aqui vários mata-matas, e vocês têm as opções. RAIZ é uma empresa para investir e acreditar no seu crescimento. Primeira coisa, maximizar a eficiência e escala nas operações, ou seja, aumentar a produtividade agrícola, ser mais eficiente nas operações agroindustriais, porque você pegar cana-de-açúcar e transformar em etanol no combustível, é uma operação agroindustrial. E você fazer uma gestão focada nos fornecedores de cana e contratos de arrendamento de terra. E na parte de renováveis, você precisa construir novas plantas e replicar a tecnologia desenvolvida pela RAIZ. Eles já estão no etanol de segunda geração, isso daí eles vão ter 20 plantas para 2030, 31, produção de gás, biogás, 39 plantas, e renováveis, eles estão em 1,5 milhão de gigawatts e querem chegar em 2 milhões. Aqui a RAIZ mostra muito bem o que é o etanol de segunda geração, o etanol de segunda geração é um etanol mais produtivo e que joga menos gás carbônico para a atmosfera. Tem três plantas em construção, hoje eles só operam com uma planta de etanol 2G, daqui a um ano vão ser quatro plantas, em 2030, daqui a sete anos, vão ser 20 plantas. Então, cada planta é 1 bi de investimentos. Você está fazendo 3, são 3 bi, falta ainda 16, 16 bi. Então, de novo, é uma empresa de crescimento, investimento e acreditar. Biogás. Biogás, eles vão conseguir usando todo o ecossistema e capturando o gás que é gerado no processo de água industrial que usa a cana para transformar em açúcar e etanol. Aqui a capacidade de cada módulo. Hoje eles têm só dois módulos para biogás, vão ter quatro em 2023, 2024 e 39 em 2030. O investimento é de 150 milhões por cada operação, 39 está em quatro, 4 para 39, 35. 35 vezes 135 vai dar aí uns 7 bilhões de reais. Então, é investimento. Mercado de biogás, eles mostram que vão ter muitos caminhões movidos a gás. Vai ter também caminhão convertido, que é o kit gás. O biometano vai custar menos do que o gás da Petrobras. Então, tem também uma competição de preço. Aqui, o que eles chamam de power da raiz, ou seja, a força dela de gerar energia, 105 milhões de toneladas de energia a partir da cana. E aqui eles mostram o etanol com 4 bilhões, açúcar 6 bilhões, bioenergia com 3,2 TWh e biogás com 1 milhão de metros cúbicos. Então, é esse também um vetor de crescimento da raiz. E aqui ele mostra que o consumidor está buscando uma solução energética com liberdade de escolha. O que é liberdade de escolha? O consumidor, que nem hoje, ele tem liberdade para escolher em qual bandeira o posto de gasolina ele vai abastecer. ele também vai querer isso na sua energia. Então, hoje, o Brasil, 68% do mercado é cativo. Ou seja, eu estou aqui em São Paulo, eu tenho que comprar energia da Enel. Só que em 2030 vai cair de 68% para 40%. Que cada vez mais as pessoas vão querer escolher de onde comprar energia. E, com certeza, a mais barata vai vencer. E a Raizem vai entrar nessa também. Soluções para o mercado livre. Economia, escolha, previsibilidade, sustentabilidade. Porque a energia é mais limpa. Aqui eles falam de alguns clientes. Unimed, Volvo, Embalixo, Rumo, Humedeles, Centerval e Frango Assado. Aqui, como está sendo essa oferta da Raizem, então mostra o aparelho, mostra a agregação de carga, eficiência energética, carregamento elétrico. Isso vai ser uma coisa muito importante, porque o mercado já está vendendo e vai vender cada vez mais veículos elétricos. Raizem mais Volkswagen é uma parceria importante. E aqui mostra tudo o que a Raizem está fazendo no mercado livre. Energia renovável para as concessionárias e para a fábrica da Volkswagen. Demanda aqui de biometano e a mobilidade para recarregar os seus caminhões. Aqui a GRU Airport, que cuida de Guarulhos, autoprodução de energia, hub de mobilidade. A primeira é o hub de carga rápida para veículos elétricos do Brasil. Porque o cara não pode ir no aeroporto e deixar o carro 8 horas carregando. Então aqui é uma carga rápida que eles me falaram que leva meia hora, uma hora. Então o cara pode ir lá receber a filha, o filho, a esposa, ou deixá-los para ir viajar, ou ele mesmo indo viajar. Aqui é a Fortaleza da marca Shell, que é uma marca mega confiável. Hoje eles têm 90 mil pontos de carregamento de energia de carro elétrico. Querem ter em 2025, daqui a três anos, 500 mil. Vou multiplicar por 5. Portfólio completo de soluções renováveis e focadas no cliente. Hoje gera 500 milhões por ano. A ambição é ir para 3 bilhões de EBITDA. Estratégia integrada da Raizen. Vocês estão vendo aqui no slide. Perspectiva da cadeia de valor, açúcar, etanol, biogás e energia e derivados de petróleo. E aqui mostra todas as partes que eles estão de pedida. Produção, refino e produção, trading e transporte, logística, marketing e distribuição, venda para consumidores finais. Terminando a parte de renováveis, vamos entrar agora na parte do açúcar. Porque na cana não é só o etanol que é feito, mas também sai o caldo para fazer o açúcar. Demanda de açúcar cresce de forma constante. Crescia 2,1% de 2000 a 2010, de 2010 a 18, 1,1% e agora 1%. Só que está faltando oferta. E aqui no cálculo da Raizen, de 2023 a 31, serão necessárias mais 20 milhões de toneladas adicionais para suprir a demanda mundial de açúcar. Continuando, capacidade ociosa instalada e esgotada. A gente vê aqui que a Índia já está... A capacidade ociosa está muito pequenininha. A Tailândia tem um pouco. A União Europeia tem um pouco. O Brasil tem um pouco mais. Então os preços tendem a ficar maiores ao longo do tempo. Aqui o programa RenovaBio, que vai gerar crédito de descarbonização. O que é o crédito de descarbonização? No RenovaBio, se você estiver usando etanol, você está ganhando crédito. Você está ganhando crédito porque você não está usando combustível fóssil. Aqui mostra qual que é a média do Cebios. Aqui o novo equilíbrio, preço subindo, porque vai ter mais demanda no exterior e também no Brasil. Aqui os preços do açúcar, que é muito importante. A gente vê do lado direito aqui, 21, 22. O amarelinho já foi lá para cima. E isso é por conta do déficit que a gente estava na oferta de açúcar. Para 22, 23 vai ter um surplus, um superávit bem pequenininho. E para frente não tem superávit. Etanol. Além do açúcar, agora vem o etanol. A estratégia do etanol, a gente vê aqui, metade é para combustível, metade é para a parte industrial. Metade do combustível é mercado doméstico, metade é exportação, que é muito bom. E, portanto, o dólar ajuda. E a nossa tendência de dólar com os déficits fiscais é de aumentar. E aqui, aonde usar etanol na indústria. Bebidas, solventes, cosméticos e farmacêuticos, sanitização e biopláticos. Aqui os drivers. Máxima produção de tipos de etanol. Produtos certificados. Prêmio de carbono. E tecnologia proprietária do etanol de segunda geração. No etanol de segunda geração, você produz 50% mais com a mesma área de plantio, graças à tecnologia proprietária e secreta da raiz. Etanol. Demanda crescente no mundo via políticas de biocombustíveis para cumprir as metas globais de descarbonização. O Brasil já estava indo bem nisso. O mundo começou a entrar nessa. Preços de etanol incentivam investimentos. Pelo gráfico, você está vendo que o 2G na Europa já está aqui 40% acima do 1G do Brasil. Então, o que a Raizem vai fazer? Vai exportar para a Europa. Marketing. Área de marketing e serviços Brasil. Agora a gente entra no esperado poço de gasolina que a gente vê. Cozã e Shell via Raizem. Aqui mostra o volume total e market share. O market share dá raiz em 33,8% e foi o segundo. O primeiro é o da Vibra. A Vibra é muito forte do Rio de Janeiro até o Amazonas. Modelo vencedor e resiliente. O verde é o competidor A, que de 2012 a 2022, portanto o competidor A é a Fibra. Ela perdeu market share 8% e a Raizem foi de 24,2% para 34%, ganhou 9,8 pontos percentuais. O competidor B aqui é a Ipiranga, que também perdeu espaço de 29,5 para 27,7. Ativos estratégicos. Por que a Raizem tem algumas vantagens? A distância média entre as bases primárias e secundárias é de 199 km na Raizem. O competidor 1, 288 km. O 2, 272 km. Aí gasta menos com transporte de combustível. E o SDNA por quilômetro também é menor. 71, 71 é a distância média. 71 km da base até o pós. O competidor 1, 88 e o 2, 86. Modelo de negócio da Raizem. Agora a gente vai para marca e produtos diferenciados. Essa bolinha aqui é tudo que é usado na parte de marketing e serviços da distribuição. Aqui a Shell, mais 100 anos no mercado, nem precisa falar sobre a Shell. Todo mundo conhece de longa data a atuação em mais de 70 países. Aqui a referência na qualidade de produtos. Se você tem carro ou teve carro, conhece o Shell V-Power e o Shell Evolux Diesel, para quem já teve carro a diesel. E ela é a marca preferida de consumidores e líder do mercado. Aqui a gente tem a parte também dos lubrificantes Shell. Está meio debaixo da foto. Shell Elix Ultra 5W40. Quem cuida de carro e já levou para trocar no posto, já deve ter visto essa marca de lubrificante. É um mercado bastante competitivo, mas a Shell é líder nele. Agora a gente vai falar da Vibra. Já tivemos um overview bem razoável sobre o que é a raiz e agora a gente vai para a Vibra. A Vibra começa aqui do lado esquerdo, a BR estatal. Aí a Petrobras, que estava com uma dívida grande, saindo de 2016 no governo Dilma, começa a vender ativos, faz um follow-on da privatização. Já existiam as ações, ela vai lá e reduz a Petrobras. Eu acho que ela reduz para 37,5% de sua participação. Quem compra começa a fazer o turnaround, passa mais uns anos, a Petrobras vende o que faltava, o 37,5% e a antiga BR distribuidora vira Vibra e agora está na direção da transição energética. Sucesso em follow-on completa a trajetória da Vibra para se tornar uma corporation. Vocês lembram que corporation é aquela empresa que não tem um controle definido. Então eu mostrei lá o fundo de investimento Samambaia do Ronaldo César Coelho. é 8,5% das ações, ele não é o controlador, ele é o maior acionista, mas não controla a empresa. Aí a gente tem um corporation. O follow-on em 2021 teve uma demanda de duas vezes o lote, 23 bi, mais de 100 investidores com 5 colocando ordens acima de 1 bi. Maior oferta de ações no Brasil em 2021. Hoje a empresa tem 57 com investidores nacionais e 43 com estrangeiros. Para chegar até aqui, a Vibra tirou do papel várias coisas. Eficiência operacional, nova proposta de valor e eventos do balanço. Você está vendo aqui dessa desculpa, está bem pequenininho o escrito, porque foram várias iniciativas de 2019 até hoje para melhorar a fibra, para fazer o turnaround e tornar ela mais lucrativa. E como eles fizeram isso? Gestão de despesas, expressivo gap de eficiência comparado com os peers do setor, usar o orçamento base zero em 2020. Isso deu uma contribuição de 200 milhões para os resultados. O que é o orçamento base zero? Você pega uma área que tem 20 pessoas e faz 80 tarefas e você vira e fala, eu tenho 80 tarefas para fazer, vamos ver quanto realmente eu preciso. Será que eu preciso de 8 pessoas, 12, 16 ou eu preciso de 20 mesmo ou mais? Com isso eles reduziram os custos. E aí eles mostram tudo o que eles ganharam no período que somou 253 milhões de reais. O que eles fizeram em seguida foi gestão de portfólio. O que foi gestão de portfólio foi vender alguns ativos, fazer fusões com outros ativos e comprar ativos. Como por exemplo, a Targos Energia em 2020, antes vendeu a Estratura Asfaltos e criou a ES Gas, criou uma companhia de gás. Em 2021-2022 avançou e fez joint ventures, fez inclusive uma com a Americanas para estocar a área de conveniência. Foi desfeito agora por causa da questão contábil. Venda da participação da FIA Intermelétricas, venda da Brasil Carbonos, aprovação de joint ventures com comercializadora de etanol, foi com a Copersucar, muito importante. E lembra, de certa forma, a Shell com a Raizen, obviamente num nível muito menor, mas lembra. Continuando, gestão financeira, aqui, cronograma de amortização de dívida, no quarto TRI de 2019, logo que eles compraram a companhia, o prazo médio da dívida era de um ano e meio, alongaram para três anos e meio, e o custo médio caiu de seis por cento para cinco e meio, foram muito bem. E aí, em 2021-2022, eles receberam também 4 bilhões e 800 milhões de dívida da Eletrobras, que nunca era paga, e com uma parte desse dinheiro, um bilhão e meio, eles recompraram ações e também pagaram 554 milhões em dividendos. Chegamos a cerca de 30 minutos de vídeo. Agora eu dou uma parada, essa foi a parte 1 do mata-mata, Raizen versus Vibra. Eu acabei de falar de como foi feito o turnaround na Vibra pelos novos controladores, e na próxima semana eu venho com o seguinte, eu venho com tendências mundiais e brasileiras que vão afetar os negócios da Fibra, e qual vai ser o posicionamento da Fibra, e como ela espera crescer e ganhar dinheiro. Em seguida, na parte 2, na próxima semana, eu vou fazer aquela análise tradicional, resultados do terceiro trimestre, quanto ganhou em receita, EBITDA e lucro, tanto a Raizen como a Fibra. Vou falar como está o endividamento das duas empresas, vocês vão ver que o endividamento cresceu, depois eu vou calcular os múltiplos de mercado, PL e Vibitda. Em seguida, eu vou calcular o PL, preço do lucro e Vibitda, e ao mesmo tempo vou mostrar para vocês se esse Vibitda está alto ou baixo, e vou também calcular o EVBIT da Justo e o preço justo para as ações da Raizen e da Vibra para dezembro de 2023, e você vai ter o upside potencial dessas ações. Em seguida, eu vou comparar o preço justo que eu calculei com o preço justo médio dos analistas de mercado, é muito importante a gente saber aonde os analistas estão com o seu preço justo, eu vou explicar o porquê, e eu vou concluir nesta parte, dizendo qual das duas vale mais a pena ter na carteira Raizen ou Vibra, e vou falar dos riscos setoriais e o que precisa acontecer de bom e o que pode acontecer de negativo para essas ações subirem. E também vou mostrar o gráfico que vocês gostam. Então vocês têm essa parte 1 com tudo o que vocês viram hoje, de 30 minutos, e na outra semana vocês vão ter a parte 2, no dia 12 de fevereiro, com as coisas que eu já adiantei aqui. Agradeço muito a todos pela audiência e pela paciência. Até a próxima, boa semana e bons descansos.